No episódio de hoje, uma descoberta incrível nas ruínas da antiga cidade maia de Caracol. Um corpo enterrado num lugar improvável. Seriam os restos de um guerreiro da antiga cidade? Ou o corpo de um homem capturado e sacrificado aos deuses em uma tentativa vã de salvar a civilização? Para tentar desvendar esse mistério, o arqueólogo Scott Moore irá até as profundezas da floresta mais remota em Belize. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. Há dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. Belize é a maior cidade de um pequeno país situado na América Central, também chamado Belize. Ela foi construída no local onde existiu uma antiga cidade maia chamada Ouzuz. E será aqui que Scott Moore começará a sua expedição. O cadáver que eu vim investigar não está numa cova maia comum. Na verdade, é algo nunca encontrado por essas partes do mundo. E está ligado a mais de mil anos de tradição maia. Mas o mistério não está na cidade. Eu tenho que ir para o outro lado do país, dentro da floresta, para encontrar a antiga cidade maia de Caracol. O guia da cidade, Everald, sabe como chegar lá, de carro ou a pé. Quem é esse seu amigo? Esse é o Pontito. O Pontito? Isso. É um macaco-aranha? É sim. Eu preciso chegar a Caracol. Talvez possa me mostrar o caminho. Claro. Estamos bem aqui. Agora é só pegar a rodovia oeste e ela vai nos levar até as montanhas maias. Então vamos pelo lado oeste do país e depois descemos. As montanhas são muito altas? O topo fica a uns 500 metros acima do nível do mar. Eu preciso chegar até o corpo rápido. Quem está morto não vai a lugar nenhum. Que ótimo. Espero que não. Acho que vou ter que aturar esse macaco até eu resolver isso. Dois caras e um macaco. Vem. Vamos para a floresta. Para chegar a Caracol, é necessário percorrer 240 quilômetros de floresta. O nome Caracol é uma herança maia e uma alusão ao formato da estrada que leva à cidade. Para fazer esse percurso, é necessária a permissão do Departamento de Arqueologia de Belize. A rota por dentro da floresta é repleta de perigos visíveis e invisíveis. Já ouviu falar da leishmaniose? Leishmaniose é a doença da ferida brava, não é? Isso. Eu já peguei leishmaniose um pouco ao norte de Caracol. Ela penetra na pele e tudo sai para fora. Quando eles a retiram de você, parece fígado de gato. Sério? É. É bom eu lembrar disso. Leishmaniose ou berne? A berne é até fácil. É só espremer que ela sai inteirinha. Não espreme em sua direção porque ela espirra no seu rosto. Ela fica debaixo da pele? Isso. Quando você espreme, sai a larva e um líquido. Ah! Por que os militares vêm para cá? Nós precisamos ser escoltados pelos militares até chegarmos a Caracol. Aconteceram alguns assaltos aqui ano passado. Sério? De Belize para Caracol, leva-se aproximadamente cinco horas de carro. Assaltantes, moscas perigosas e bactérias que devoram carne humana estão sempre presentes na vida do povo de Belize. E os mesmos perigos também aterrorizavam os antigos maias. Mas, entre o período de 250 e 950 d.C., eles enfrentavam problemas ainda piores. E os estudiosos estão dispostos a descobrir o que fez uma civilização inteira, como a de Caracol, literalmente desaparecer. Bom, Scott, é isso aí. Certo. Obrigado por ter me ajudado. De nada. Vamos lá. O cadáver que motivou essa busca foi enterrado aqui séculos atrás. Naquele tempo, Caracol era uma das mais importantes cidades maias. Alguns arqueólogos acreditam que, em sua época áurea, ela chegou a possuir mais de 100 mil habitantes. Caracol é o maior sítio arqueológico maia em Belize. Em 650 d.C., a cidade tinha aproximadamente 10 quilômetros de área urbana, localizada no centro. Se ainda existisse, seria uma das maiores cidades de todo o mundo. Mas hoje, tudo o que se vê é a floresta. A cidade conservava milhares de construções antigas, templos, estradas e casas. Um exemplo vivo da capacidade inventiva, engenhosidade e poder dos maias. Este aqui é Canal, o Templo do Céu. É o local onde os legisladores de Caracol moravam, faziam seus decretos, morriam e eram enterrados. No topo do templo, fica o Oxiwitzel, um conjunto de três templos menores feitos para a devoção e o sacrifício. Os maias acreditavam piamente que os sacrifícios traziam a chuva, uma boa colheita e a vitória nas batalhas. E o sacrifício normalmente significava sangue humano. Há mais de duas décadas, os arqueólogos Arlen e Diane Chase, da Universidade da Califórnia, fazem um trabalho meticuloso de escavação nas ruínas de Caracol, o maior sítio arqueológico de Belize. E para eles, este cemitério é muito peculiar. Doutor Chase. Olá, sou Scott Borg. Oi, dá para passar? Bem-vindo. Claro, obrigado. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. A minha esposa Diane está trabalhando em um cemitério convencional próximo daqui e eu em um túmulo em local inesperado. Mesmo? O que temos aqui? Bom, nós o chamamos de Legolas. Ele teve um enterro muito especial, com muita história para contar. Mas ele não deveria estar aqui nessa construção agora. Isso lhe parece estranho? Não é só isso. Ele foi posicionado do leste para o oeste, o que não é nada convencional para os padrões maias. Deveria ser do norte para o sul. Parece que vamos ter muitos mistérios para desvendar aqui. Por que ele está enterrado de leste para o oeste e não do norte para o sul? Pois é. Por que ele está aqui nesse local? Boa pergunta, meu amigo. Quer dizer que quase 500 anos de tradição foram desenterrados aqui. Isso. Está bem aqui. Ah, nossa. Realmente é um adulto. O tamanho dos ossos é de um adulto. As pontas dos ossos estão unificadas. Essa parece ser a tíbia direita, a parte de baixo da perna e a fíbula. Exato. E a parte esquerda parece estar bem aqui, enterrada no solo. Molhou e secou. Exato. Depois que o corpo é enterrado, os ossos são tomados pelas raízes, vermes e insetos. E tudo começa a se decompor. Eu acho que é muito mistério e pouco material para desvendar tudo isso. Maravilha. É impressionante. Algum pertence foi encontrado junto ao cor? Na verdade, sim. Encontramos esse pingente de concha que parece com uma boca de Tlaloc, um dos deuses associados à guerra. Quer dizer que esse corpo pode ser de um guerreiro. É bem possível que tenha sido um guerreiro. Quantos pingentes como esse você já encontrou aqui em Caracol? Iguais a esse, nenhum. Nenhum. Esta é uma peça única. Pode ser um símbolo de status, autoridade ou de humilhação. Não sabemos ao certo o que significa. Mas o que notamos é que ele tem a mesma forma de uma das esculturas de estuque que encontramos na Praça Central. Vemos aqui uma alusão a Tlaloc. Se olharmos bem, vemos as serras no pingente que lembram os seus dentes. Dá para ver seus olhos e como aqui eles estão bem marcados. A escultura de Tlaloc fica de frente para Cana, na Praça Principal. Tlaloc, deus da guerra e da chuva, podia ser bondoso, mas essa bondade tinha um custo muito alto. Era a custa de sangue humano. Quando vivo, Legolas devia usar esse pingente pendurado no pescoço. Depois de sua morte, o enterraram com ele. Mas por que Legolas foi enterrado num lugar diferente? O pingente foi uma bênção? Ou uma maldição? Scott Moore viajou até o coração da floresta de Belize para investigar um estranho enterro. Um possível ritual de sacrifício. Um corpo enterrado nas ruínas da antiga cidade maia de Caracol. Legolas não deveria estar nesta construção ao norte. Mil anos ou mais de tradição estão sendo desenterrados. Legolas foi enterrado com um pingente raro, símbolo de Tlaloc, deus da chuva e da guerra. Então esse corpo pode ser de um guerreiro. É bem possível que seja um guerreiro. que seja um guerreiro. Veja. Há mais de mil anos enterram esse homem, Legolas, com um tipo de ritual. E agora estamos aqui fazendo o nosso ritual para retirar tudo o que pudermos do solo. Os desenhos, as fotografias, as identificações, os números, a limpeza. Tudo isso nos mínimos detalhes. Os ossos, às vezes, nos oferecem peças importantes do quebra-cabeça para entender o que aconteceu aqui em Caracol. Pode ser que ele tenha sido um guerreiro importante. Se for verdade, vamos ter que pegar esses ossos e levá-los para o laboratório para poder responder essas perguntas. Isso, exatamente. Legolas é um quebra-cabeça formado por ossos humanos. E para que se tenha certeza de que nada foi deixado para trás, cada porção, cada parte do local vai ser analisada. Mais um dente. Uma vez terminadas as escavações da sepultura de Legolas, todos os ossos e artefatos encontrados são mandados para o laboratório de Arlen e Diane, onde serão meticulosamente limpos e organizados. No laboratório, Legolas toma o seu primeiro banho em séculos. Enquanto muitos dos ossos ainda estão sendo limpos, um osso da perna já está pronto para ser examinado. Esse fêmur é de um homem bastante robusto. Verdade. Dá para ver uma marca bem evidente de uma inserção muscular aqui. É bem grande. Parece que ele era um cara bastante ativo, como um guerreiro, talvez. Diferente de quem fica sentado em um trono. Mas o primeiro indício que temos é que ele não media mais que um metro e cinquenta e dois. Verdade. Quase da minha altura. Então ele era baixinho, mais forte, como um touro. Não aconselharia ninguém a brigar com ele em um beco escuro. Quando esses ossos secarem, mais evidências surgirão. Novas descobertas sobre o poder bélico dos maias e seu deus Talaloc podem ainda ser feitas em outra ruína antiga chamada Lamanay. A cidade está localizada à margem do lago New River, com 48 quilômetros de extensão no centro-norte de Belize. O arqueólogo Dr. Jamie Awey é diretor do Instituto de Arqueologia de Belize e professor da Universidade de Galen, em Belize. Dr. Awey. Oi. Sou o Scott Moore. Como está? Tudo bem. Entre. No que está trabalhando? Bom, na verdade, estamos escavando uma série de túmulos. Temos um bem aqui, dois e um quarto túmulo ali. E mais um pequeno bem aqui. Nossa, uma criança. Exato. É muito, muito pequena. Eu acho que é um recém-nascido, natimorto. Se olharmos bem para esse aqui, podemos ver que era muito gracioso, com uma crista supra-orbitária muito delicada. Características femininas. Provavelmente do sexo feminino. Talvez sejam mãe e filha. Isso. Talvez tenham morrido no parto. Exatamente. Mas só conseguiremos afirmar isso com certeza fazendo um teste de DNA. Eu tenho um mistério ainda mais difícil para você nos ajudar a desvendar. Primeiro, quem foi Tlaloc e qual a sua importância na sociedade e mitologia maias? Bom, Tlaloc era uma divindade normalmente associada a combates e a chuva. Entre os anos de 750 e 800 d.C., começaram a aparecer representações da imagem de Tlaloc. Ele era adorado, eles iam para a guerra, traziam as vítimas para ele e as sacrificavam. Era o que acontecia. Bom, eu fico feliz que tenha mencionado o sacrifício, porque tenho algo que gostaria que examinasse. Um pingente. Isso é muito interessante. E se observar essa parte aqui, vai ver todas essas pontas. E elas se assemelham aos dentes, na imagem de Tlaloc. É uma peça única mesmo, como nunca tinha visto numa concha. Onde encontrou isso? Foi encontrado numa escavação em Caracol. A minha pergunta é, esse pingente representa um adorno que era usado por guerreiros? Olha, é muito possível. E ele pode ser nativo ou estrangeiro. Ele podia ser um adorador do deus Tlaloc, ou mesmo um guerreiro aprisionado que tenha sido sacrificado. Qual o cenário mais óbvio que Legolas encontraria numa batalha? Quando olhamos muitos murais e algumas pinturas, vemos os guerreiros maias com lanças copiando as cabeças de seus inimigos. Vemos pessoas decapitadas, outras com lanças atravessadas pelos seus corpos, outras sendo esquartejadas e prisioneiros sendo levados pelos cabelos. Nada legal. Não era uma situação agradável. E sacrificar um guerreiro famoso de uma comunidade vizinha era considerado uma oferenda melhor ainda. A Tlaloc. Isso. Parece mesmo que Legolas era um guerreiro, mas preciso descobrir de onde ele veio, pois isso vai me dizer muito sobre sua morte. Pela qualidade desses ossos, seu trabalho já está meio caminho andado. Os ossos e o pingente de Tlaloc indicam que Legolas era provavelmente um guerreiro formidável. Mas ele era um respeitado guerreiro de Caracol ou um inimigo sacrificado? O arqueólogo Scott Moore está investigando sobre um possível ritual de sacrifício na antiga cidade maia de Caracol. Não aconselharia ninguém a brigar com ele em um beco escuro. E sacrificar um guerreiro famoso de uma comunidade vizinha era considerado uma oferenda melhor ainda. De volta a Caracol, a busca pelas respostas continua. Este é o cemitério mais próximo ao túmulo de Legolas. Mas por que ele não foi enterrado aqui? Essa cripta que estamos cavando aqui seria de um ancestral importante do povo que vivia nessa área. Todos que estão enterrados nessa aqui são importantes. Todos aqui são importantes. Os maias viviam para os seus mortos. E os evocavam em várias situações. Além de achar que tê-los ao redor era sinal de boa sorte. Certo. Então o mais provável é que não encontremos os mesmos tipos de artefatos, cerâmicas e ferramentas de pedra encontradas com Legolas. É bem diferente do que encontramos na construção ao norte. Além do mais, este aqui era o local onde eram feitas as oferendas aos mortos. De que tipo de oferendas estamos falando? São de dois tipos. Aquelas escondidas, ou seja, são intencionalmente escondidas, normalmente representadas nas faces de cerâmicas, ou... são tigelas de dedos, que são chamadas assim por conterem dedos humanos de verdade. Aham. Esses aqui são dedos colocados como oferendas? Exato. Isso. É um item realmente único. É muito bonito. Dá para ver o nariz, a boca e as orelhas. Cada vez que encontramos um desses, o cenário parece ganhar vida. Por favor, leve para o laboratório. Tá bom. No laboratório, alguns dos artefatos encontrados no túmulo de Legolas estão prontos para análise. Estava analisando esses artefatos encontrados no túmulo de Legolas. Sim. E achei algumas informações muito boas neles. Isso aqui parece ser um osso humano, mas foram feitos dois orifícios nessa parte, talvez para servir como um pingente. Gente, é um dos pingentes que faz conjunto com o de Traloc. Isso indica que realmente essa pessoa foi alguém importante em vida. E também temos esses queimadores de incenso. É um queimador mesmo. E eles têm esses espinhos do lado de fora. Os espinhos são uma alusão à árvore da Samaúma. A imensa Samaúma foi um personagem vital nos princípios religiosos dos maias. Eles acreditavam que ela unia a Terra, os céus e o submundo. Por isso, os queimadores de incenso centralizam Legolas dentro do universo maia. E vemos também um grande queimador aqui. Essa é a base do queimador que ficaria mais ou menos assim. Se olharmos esses, vemos que eles foram usados nos rituais espirituais de queima de incenso. Então não são só acessórios enterrados com um corpo qualquer. Nós estamos falando de um ritual que aconteceu aqui. E ele era parte da cerimônia, não é? Ele foi escolhido propositalmente para fazer parte da cerimônia. Os queimadores estão normalmente relacionados a um sacrifício. Não foi uma morte tranquila, então. Foi uma cerimônia violenta, sangrenta e sinistra. Eles pegavam a faca, apunhalavam o coração e tiravam tudo. Os queimadores de incenso de Samaúma são típicos de um enterro com um teor religioso muito forte. No meio da floresta de Belize, cerimônias tradicionais maias com incenso, fogo e sacrifício ainda são realizadas em memória daquela antiga cultura. A análise de alguns rituais modernos pode esclarecer pontos específicos da cerimônia ocorrida séculos atrás, na noite da morte de Légolas. A cerimônia de hoje acontecerá a 240 quilômetros desse sítio, em um local acessível somente por via aérea, além das montanhas do sul de Belize. Os anciãos estarão esperando por nós. Desculpe o atraso. A gente vai chegar à cerimônia antes do entardecer? Claro, eu só espero que o motor não superaqueça. Essa vila na região montanhosa do distrito de Toledo abriga 65 maias. Hoje à noite, 30 deles estão reunidos para uma cerimônia tradicional, um ritual trazido dos ancestrais maias há centenas de anos. No início, essa cerimônia, que reunia centenas de maias, tinha como objetivo melhorar a vida do seu povo e os elementos naturais que os afetavam. Séculos após a morte de Légolas, eles usam um peru selvagem em vez de um ser humano como oferenda. Para que serve essa prece? Esta é a primeira oferenda. Eles rezam por uma boa colheita. Esses queimadores foram feitos para essa cerimônia? Foram. Eles vão ser postos juntos na caverna. 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 Ao amanhecer, o líder conduz todos os observadores para dentro da selva em direção ao Xibalba, o mundo dos mortos do povo maia. Os maias queimam o mesmo incenso sagrado feito de copal que acompanhou Légolas para o além túmulo, representando o poder máximo de um deus. Poucos arqueólogos já presenciaram um ritual como este. Qual foi a cerimônia feita em torno da morte de Légolas há séculos? Foi um ritual de oferenda ou um funeral complexo? Mil anos ou mais de tradição estão sendo desenterrados. Exato. Então esse corpo pode ser de um guerreiro. É bem possível que tenha sido um guerreiro. Os queimadores estão normalmente relacionados a um sacrifício. E, naquela época, sacrificar um guerreiro de uma comunidade vizinha era considerado uma oferenda melhor ainda. Se Légolas foi um guerreiro capturado, o seu destino já estava marcado. Depois de dois longos dias em Belize, Scott Moore está cada vez mais próximo de resolver esse antigo mistério. Esse pingente se parece com uma boca de Tlaloc, um dos deuses associados à guerra. Então esse corpo pode ser de um guerreiro. Dá para ver uma marca bem evidente de uma inserção muscular aqui. Era forte como um touro. As evidências mostram que Légolas era de fato um guerreiro valente. Mas os artefatos encontrados com ele são incomuns e confusos. Os queimadores estão normalmente relacionados a um sacrifício. O ritual feito para o seu funeral não foi uma cerimônia comum. Tudo indica que Légolas não pertencia àquela comunidade. E só há um fim para guerreiros que são capturados. Hoje, mais uma descoberta. Arlen Chase definiu a época em que Légolas morreu, chamado pelos arqueólogos de O Colapso do Período Clássico, há mais de 1.200 anos, durante os últimos dias da existência dessa cidade milenar. Ele foi posto aqui pelas pessoas pertencentes a uma geração anterior ao fim da civilização em Caracol. Todos os padrões tradicionais de funerais haviam se acabado. Então, toda a cidade foi abandonada, uma geração antes de Légolas ter sido enterrado. Essa foi uma cidade que, durante seus tempos áureos, abrigou entre 115 mil a 140 mil pessoas. Nossa! Esta é uma das cidades mais importantes do mundo maia. O mais intrigante é saber que todo esse grupo de pessoas vivia à sombra de Caná. Estamos, na verdade, a centímetros de distância dos legisladores dessa cidade. Com certeza, ele foi alguém muito especial para ter sido enterrado aqui. Ele pode até ter sido a pessoa mais importante de toda a comunidade e ter sido enterrado aqui por acaso. Ou pode ter sido um guerreiro capturado em outro lugar e depois trazido para cá para ser incorporado aos rituais. Portanto, não foi um funeral comum para uma pessoa comum. A cerimônia, a pessoa e o momento foram muito especiais. Eles estavam em combate. Eram tempos de luta, tempos de grandes mudanças e depois de 900 d.C., eles perderam a batalha e tiveram a parte central da cidade queimada. Se ele estivesse vivo, poderia contar muito sobre o fim da própria civilização maia. As ruínas de Caracol podem ajudar a resolver o mistério da civilização maia. Essa parte da construção que estou escavando agora é a etapa mais recente da existência da civilização. E há uma clara separação de todos os períodos. A grande maioria das edificações maias foi feita por cima de construções mais antigas. Isso permitia aos maias criar cidades maiores como Cana. O fato de Legolas ter sido posto bem no meio e em cima demonstra que foi alguém importante. Ele poderia ser alguém da comunidade e pode ter sido enterrado aqui após sua morte como um ancestral de honra. Mas pode ser que ele tenha sido alguém de outra comunidade que foi sacrificado e enterrado aqui como oferenda à construção. Até agora, os arqueólogos não conseguem dizer quem foi Legolas ou como essa oferenda teria sido feita. Mas eles sabem como o ritual foi finalizado. Eles destroem os queimadores de incenso definindo claramente o fim da cerimônia. Exato. Legolas literalmente começa a fazer parte da construção. E seu poder é anexado ao poder de todos aqueles que moravam aqui. Isso. E eles terminam de construir a edificação por cima dele. Não importa se ele foi enterrado ou sacrificado. O objetivo de sua morte era o mesmo. Fazer o povo de Caracol se sentir mais forte, já que a força era o que eles mais precisavam naquele tempo. Outras pistas podem ser encontradas em lápides maias com hieróglifos e números que comemoravam datas importantes. Quero te mostrar uma dessas lápides do colapso terminal do período clássico. Podemos usar as luzes ultravioletas para ver melhor os detalhes à noite. E isso vai te fazer entender melhor tudo o que aconteceu durante o fim da civilização maia. Quer dizer que as lápides são datadas? Sim, as datas dão um panorama temporal do que aconteceu durante o colapso. Ótimo. É exatamente o que quero ver. Ok. Vamos entrar e dar uma olhada no altar 23, que encontramos há muitos anos em Caracol e uma plantação de milho. E o mais interessante é que essa lápide é contemporânea a Légolas e ao período clássico. Ela mostra dois prisioneiros. Mas o que está sendo mostrado aqui não é o sacrifício desses dois indivíduos, é? Não. As mãos estão amarradas atrás das costas. E isso dá pra ver. Ambos eram legisladores e deveriam ter ornamentos de jade nas orelhas e não papéis. O fato de eles terem papéis nos lobos das orelhas significa que houve uma sangria. Dá pra ver também duas esferas grandes penduradas nos pescoços. Eram bolas de algodão para absorverem o sangue durante o ritual. O objetivo aqui era humilhá-los e mostrá-los publicamente dessa forma. Mas isso levava algumas horas ou alguns dias. Durava bastante tempo. Eles mantinham esses prisioneiros disponíveis para vários tipos de cerimônia. Então, se Légolas não fosse mesmo de Caracol, seu destino teria sido o mesmo. Preso, arrastado e forçado a vir para a cidade. Exatamente. E eles o teriam exibido publicamente. Ele teria sido vítima de sangria, teria sido colocado num desses altares em público, humilhado e mutilado por anos. Mas a história muda se imaginarmos que ele era um guerreiro de Caracol que estava fazendo sua volta triunfante à cidade. Ele pode ter sido um grande guerreiro que estava trazendo prisioneiros como esses para a cidade. Exatamente. Se Légolas foi um guerreiro poderoso de Caracol, então seu funeral teria sido muito especial e a construção feita em sua homenagem. Mas, se foi um prisioneiro de guerra, ele terá sofrido humilhações e sacrifícios brutais para que a sua força fosse repassada àqueles que o capturaram. De qualquer forma, segundo a tradição maia, o seu espírito ainda nos rodeia, assim como o mistério que cerca a sua morte. Scott Morve é a Belize com o propósito de investigar um mistério de 1.200 anos. Mas quanto mais ele descobre, mais complexo o mistério se torna. É sabido que Légolas teria sido um guerreiro exemplar, mas será que ele foi um herói para o povo de Caracol? Ele podia estar fazendo uma volta triunfante à cidade. Ok. Ou era um prisioneiro capturado em guerra que foi trazido aqui para ser sacrificado? Exibido publicamente, ele teria sido vítima de sangria, teria sido colocado num desses altares, humilhado e mutilado por anos. Duas possibilidades plausíveis no meio de várias hipóteses. Então todos os seus ossos estão aqui, todos foram lavados e secados ao sol, tudo, costelas, dedos das mãos, dos pés. Esses aqui são os ossos dos braços, nós temos as mesmas inserções que vimos nos ossos das pernas. O que há de se esperar se ele realmente foi um indivíduo ativo? Podemos dizer que sim. Aqui também vemos algumas marcas bem fortes na mandíbula e nos dentes. Os molares estão bem corruídos. Se levarmos em conta o desgaste, estaremos falando de alguém com 30, quase 40 anos. Sério? 40? Uhum. Na antiga civilização maia, era quase impossível encontrar um guerreiro tão velho. Somente um líder militar sobreviveria há tanto tempo. Era um tipo de tradição entre os maias lixarem seus dentes. Isso acontecia em caracol também, não é mesmo? Sim. Esse aqui foi claramente lixado, apesar de estar ornamentado. Mas esse tipo de lixamento é característico de um legislador ou alguém da elite? É, isso era muito comum nos enterros feitos no término do período clássico. Ter os dentes retirados também nos indica que ele era provavelmente da comunidade, o que nos faz deduzir que Légolas não foi vítima de sacrifício, mas sim que era um membro da unidade familiar. Podemos trazer os ossos e começar os testes com o isótopo estável? Podemos. O teste com o isótopo estável irá revelar traços microscópicos da presença de minerais nos ossos. As plantas absorvem os minerais presentes no solo e, quando ingeridas, transferem esses minerais para os ossos de indivíduos como Légolas. Com esse teste, conseguiremos identificar o que ele comia e se ele morava em caracol ou não. Podemos ver aqui que muito colágeno foi preservado. Esses ossos vão ser amostras muito boas para nós. Mas se ele for de outra comunidade, provavelmente foi submetido a um ritual de sacrifício. Exatamente. Para descobrir se Légolas era ou não de caracol, os testes irão comparar as porcentagens de minerais em seus ossos com a média já determinada pelos cientistas para o solo de caracol. Este é o cemitério ao lado do túmulo de Légolas. Tudo indica que esse corpo era de um nativo de caracol. Os cemitérios tradicionais são sempre na direção norte-sul e repletos de oferendas. Também havia potes e tigelas de comida, o que indica sua importância. Esses ossos são com toda a certeza de um nativo de caracol, mas se os ossos de Légolas não forem iguais a estes, ele é provavelmente de outra comunidade. Mais ossos de caracol e de outras cidades maias também precisam ser analisados. Como faço para chegar a Belmopan? Qual o melhor caminho? É só seguir a estrada até a reserva Pine Ridge. Ok, certo. Dali você tem duas opções. A estrada de Ordeville é a mais difícil. É muito esburacada, vai destruir o seu carro. Depois eu sigo na rodovia. Rodovia. Entre aspas. Para fazer uma comparação detalhada dos dentes de Légolas, outros crânios de outras cidades maias precisam ser examinados. A Coleção Nacional de Belize guarda restos de esqueletos e artefatos de vários sítios arqueológicos do país. Oi, Scott, como está? Muito bem. Isso aqui parece uma masmorra, uma prisão, não é? É assim que chamamos mesmo. A maior parte da coleção está aqui. E vocês têm outras peças encontradas em Caracol guardadas aqui? Temos partes encontradas em todos os sítios de Belize. Todos os tipos de materiais. Mas eu estou aqui por um motivo. Estávamos pesquisando em Caracol e encontramos esse corpo, o Légolas, o seu crânio, alguns dentes, mas não encontramos o crânio inteiro e por isso queria comparar o que temos com alguns dos crânios e dentes que vocês têm aqui. Bom, nós temos um ótimo exemplar de crânio. Se deram uma olhada na testa, verá que ela tem um declive, algo normalmente associado à elite. É, a primeira coisa que se percebe é que ele foi modificado. Sim, na antiguidade os maias tinham essa prática de amarrar um pedaço de madeira na testa e na parte de trás da cabeça de um recém-nascido. E aqui fica bem claro como a parte de trás ganhou uma certa proeminência. Ficou saliente. É, eles também gostavam de mudar os dentes. É. E aqui vemos um que foi perfurado e ornamentado com uma pedra de jade. Olha só. E o lixamento dos dentes? Eu sei que dentes lixados eram típicos do povo de Caracol. A história nos conta que eles tinham rixas com várias comunidades vizinhas, como, por exemplo, o Canal, Tical e Naranjo. E entre todas essas comunidades, o lixamento dos dentes era uma prática bem comum. Então não é porque tem os dentes lixados que ele seria de Caracol necessariamente? Não mesmo. Achei que seria uma das provas que confirmaria que ele seria de Caracol, mas não é algo específico daquele povo. O aprofundamento das investigações sobre o enterro de Légolas está ajudando a desvendar o mistério. Légolas foi enterrado durante o colapso no período clássico, nos últimos dias de uma cidade onde tudo estava mudando. Próximo ao fim, Caracol estava sendo atacada. Inativa ou não dali, Légolas não passou despercebido. Em algum lugar na floresta, ele havia protagonizado uma batalha feroz e inquietuosa a caminho do seu destino. Scott Moore está de volta a Caracol para reexaminar as evidências sobre o funeral de Légolas. É uma peça única. Encontramos esse pingente de concha que parece com a boca de Tlaloc, um dos deuses associados à guerra. Então esse corpo pode ser de um guerreiro. É bem possível que seja um guerreiro. Seus ossos e o pingente de Tlaloc indicam que ele era um homem muito forte. Dá para ver uma marca bem evidente de uma inserção muscular aqui. Scott sabe que Légolas foi um guerreiro. Ele era forte como um touro. Não aconselharia ninguém a brigar com ele em um beco escuro. Seus dentes indicam que ele era um guerreiro mais velho, provavelmente um líder militar. Mas se foi um guerreiro, Scott precisa saber se ele era de Caracol ou de outra cidade. E naquela época, sacrificar um guerreiro famoso de uma comunidade vizinha era considerada uma oferenda melhor ainda. E todas as evidências sugerem ser alguém de outra comunidade. A história nos conta que eles tinham rixas com várias comunidades vizinhas, como por exemplo o Canal, Tikal e Naranjo. Estamos falando de um ritual que aconteceu aqui. Ele era parte da cerimônia. Ele foi escolhido propositalmente para fazer parte da cerimônia. Os queimadores estão normalmente relacionados a um sacrifício. Mas ainda há uma peça desse quebra-cabeça a ser examinada. Légolas foi enterrado no colapso do período clássico. Ele foi posto aqui pelas pessoas pertencentes a uma geração anterior ao fim da civilização em Caracol. Todos os padrões da tradição de funerais haviam se acabado. Portanto, não foi um funeral comum para uma pessoa comum. A cerimônia, a pessoa e o momento foram muito especiais. Durante esse período, várias tradições de funeral foram perdidas. Aqui, no topo de Cana, fica três templos e abaixo da edificação ao norte, as tumbas. Este local era reservado para os representantes maias do alto escalão, governantes e sacerdotes. No fim, quando as tradições mudaram, Légolas foi enterrado nos padrões da elite, em homenagem ao grande guerreiro que foi. Mas a prova cabal terá de vir do seu corpo. Doutor Chase? Olá. Que bom que te encontrei. Aham. Recebi as notícias que os testes com o isótopo sobre os ossos já chegaram. Sim, já chegaram. E eles mostram que Légolas era um membro da comunidade de Caracol. Mesmo? Ele era de Caracol? Isso, era de Caracol. E isso indica que ele era um membro importante desse grupo. Então essas pessoas viviam aqui à sombra de Cana. À sombra de Cana. Ele então era alguém muito especial para essa comunidade. Os enterros realizados nesse local eram importantes. É possível que ele tenha morrido em uma batalha e trazido aqui para ser enterrado? Os mortos em batalha geralmente eram trazidos para suas cidades se conseguissem achar seus corpos. E se eles fossem de grande importância, ou seja, se tivessem vencido a guerra, eles recebiam um tratamento especial. Legolas deve ter sido um soldado muito importante como um general para ser enterrado como foi. Ele deve ter passado sua vida lutando nas florestas. Ele deve ter doado sua vida para salvar essa comunidade da extinção. Não dá para saber se eram saqueadores preparando uma emboscada para ele ou um exército inimigo. mas com certeza Legolas lutou arduamente para defender a sua terra. E no final ele acabou fazendo o último sacrifício. A morte de Legolas deve ter sido muito dura para o povo de Caracol. Por isso, eles quiseram homenageá-lo com um funeral especial. Ele não era um legislador, mas foi enterrado como tal e no mesmo lugar onde os legisladores ficavam depois da morte. Toda a cerimônia deve ter sido bastante triste. Chegou um momento durante o funeral que os incensos no topo da pirâmide já haviam se queimado e os sacerdotes começaram os cânticos evocando o Tlaloc, o deus da chuva e da guerra. Eles queriam manter o espírito de Legolas vivo e lembrar dele como ele era e dar força ao povo em momentos tão difíceis. Legolas morreu defendendo o Caracol, mas foi tudo em vão, pois uma geração após a sua morte, a cidade foi abandonada por completo. Conflitos, seca e fome assolaram o mundo maia e tudo pelo que eles trabalharam tão arduamente para conseguir foi destruído e consumido pela floresta. Versão brasileira Vox Mundi 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 Vox Mundi